E aí galera do YouTube, eu sou Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês os mais novos integrantes da família, ok? Da família canina dessa casa, então vamos ver então. A Renata, ela criou 5 cachorrinhos, 1 a fêmea e 4 machos. Agora eu vou trocar a cama, o ninho onde eles ficam, entendeu? Tipo, eu vou limpar, porque eles não podem ficar em um lugar muito sujo não. Eu vou apresentar para vocês agora os filhos da Renata e do Akamaru. Vamos lá. Vou pegar aqui galera. Filho número 1, esse nenenzinho. A Renata é um pouco ciumida, mas vocês veem, olha como ele está top. Olha só, nariz rosinha, vermelho. Beleza, fica aqui. Essa fêmea tricolor, muito top. Olha isso. Outro machinho, muito top. Metade do nariz preto e metade do nariz vermelho. Com o pontinho do rabo branco. Tricolor também, tem marca preta. Esse outro aqui é muito tirado, mano. Olha esse filhotinho. Muito top. O pontinho do rabo branquinho. E isso. Eles são muito novinhos. Eles nasceram dia 1º. Nasceram dia 1 do 10 de 2017. Ok? Eu estou com a crença aqui para fora para poder estar trocando o fogo. E esse eu chamei de senhor vaquinho. Porque ele parece uma vaca, olha. E ele tem um coração, olha. A marcação dele é um coração, tá vendo? Um coração desse lado. E um... E essa mancha do outro. Tá vendo? Ele é o mais lindo que eu acho. Ele tem um coraçãozinho, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Beleza? E aqui é a pontinha do rabo deles. Vou deixar esse aqui debaixo da Renata aqui. A Renata, Tati, ela está destruída. Porque não pode dar banho. Enquanto não fazer uma semana. E não tem uma semana ainda que ela criou. Por isso que ela está feia assim, olha. Suja. Coitado. Olha, Camaro. Não vou pegar seus nenéns. Então eu vou trocar aqui esse porro aqui. Eles por um novo. Tiro esse. E coloco outro novo. Bem limpo para eles poderem morar. A Renata está com... Nove meses. E ela vive em piotas. Eu estava pesquisando aí na internet. No mundo. A maioria fala. Que só depois de uma semana. Que pode dar banho na cachorra. Eu ouvi também outros falando. Que é 15 dias. Bom. Mas eu. Ela já está pedindo para eu tomar banho. Tipo. Quando a gente está tomando banho lá no boxe. Ela vai lá no banheiro. E fica arranhando. Querendo tomar banho. Porque eu dou banho aí. Porque bate chuveiro. E aí. Ela está querendo tomar banho. Mas eu vou. Igual outro mesmo lá. E o veterinário também. Juntos veterinário para lá. Aqui no YouTube. Pediram 15 dias. Uma semana. 15 dias. Então eu vou estar esperando essa data. Ok. Fazer. Vou estar gravando mais vídeo. Mostrando. Os filhotinhos. Crescendo. Eu vou pegar eles agora. Eles estão doidos querendo uma amostra para eles. Renato. Olha lá. Mostra aqui. Olha ali. Que tanto. Ó. Vamos lá. Aí. São muito gulosos e espertos. Está vendo? Hoje é. Hoje é que dia. Eu sei que eles nascerem o dia primeiro. Hoje é dia. Se hoje for dia 5. Então. Eles nascerem o primeiro. É dia 5. Eles estão muito novinhos. Eles estão com 4 dias mais ou menos. Isso mesmo. Os filhotinhos estão com 4 dias. E olha como são espertos os meninos. Né? E é isso aí. A resenha de hoje vai ser. Então vai rolar muito vídeo. Mostrando o crescimento desse filhote. Eu acho assim. Que a Renata é muito nova. Ela tem 9 meses. Por ela ter criado esse tanto de filhotinho. Tipo. E ela sabe cuidar direitinho. Né Renata? Ela cuida direitinho. Ela está sujinha. Porque ela virou mamãe. E pode tomar banho. Mas assim. Eu vou deixar uma foto da Renata. É aqui no final do vídeo. Pra vocês verem. Mas esse aqui é meio... Cadê o coraçãozinho que eu gosto? É ele aqui. Gente. Olha ele. Olha o coraçãozinho que tem nele. Deixa eu ver se eu consigo focar o coração. Aí ó. Ele tem um coraçãozinho. Toginato. Sobe nele. Nele. Você entra a tamara. Também desrespeito com você. E a tamara não quis vir não. É. Se a pessoa que não entra aqui. Pega aqui ó. E aí ó. Nele. Uau. Até de cabeça pra baixo. Esse bicho é... Quentado. Um. Um. Deixa isso aí pro seu irmão. Só que é assim ó. Como tem uns que são muito malangrinhos. Sempre tem uns malandros metidos esse tempo no meio da... Da ninhada. Então uns estão querendo pegar mais. E os outros não tem. Certo aí cara. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem um like. Pra fortalecer. Se quiserem fazer pergunta de como que foi. O nascimento dos filhotes. Se quer que eu coloque um vídeo. De alguma coisa sobre isso. Eu vou colocar ok. Porque tem muito vídeo no meu celular. Do que aconteceu. Até esses filhotes chegar a esse ponto aqui. Eles ainda não abriram os olhos. Os olhos vão ser abertos. Quando eles estiverem dez. Dez dias. Então faltam ainda uns... Uns cinco. Uns cinco, seis dias aí. Então pra eles... Abrir os olhos. É isso aí. Gente. Olha a Renata. Coitado. Tá toda suja. Então eu vou voltar com os filhotes pra dentro... Do... Do ninho de esconderijo deles. Vamos lá. Filhotinho. Voltando pra dentro da caixinha. Bora lá. Toma. Outro cachorrinho voltando pra dentro da caixinha. Gente. Esse aqui também vai ficar muito top. Sabe. A marcação desse filhote. Vai ficar um chih tzu muito bonito. Do narizinho vermelho. Red nose. Vai ficar red nose. Olha esse aqui. Top mano. Nossa. Ele é muito irado. Vai ficar muito doido. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês um filhotinho mamando ali no cantinho. Pera. Vou mostrar pra vocês. Olham isso. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui na mão. Não. Olha. É muito irado. E é isso aí galera. Tô quase terminando de guardar isso. Beleza. Nossa. Eu puxei ele ali do meu... Olha o senhor Vapo. Que eu chamo ele de Vapo. Coração uma vaquinha. Olha o puxado do armazinho. Eles estão muito famintos. Quer dizer. Gulosos. E é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixe um like. Comente. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. E até a próxima pessoal. 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 Trying to protect your soul